Aguenta aí, Mori. Eu só vou fazer alguns... alguns ajustes. Provavelmente você vai acordar em algumas horas. O que? Para! O... o que? Quanto tempo eu... Ai! Minha cabeça! É... pera. O que é isso no meu olho? Eu não tocaria nisso se fosse você. Se mexer nisso, não posso garantir que você não sofrerá um dano cerebral. Dano cerebral? Veja, eu coloquei um chip biocompatível onde seu olho estava. Ele se conecta diretamente ao cérebro, através do seu nervo óptico. Se não for rejeitado, deve ajudar você a ficar mais esperto. Você não vai ser mais capaz de chorar, mas isso é uma vantagem, porque você chora toda hora. Você devia era me agradecer, Mori. Eu vou... eu vou precisar da sua ajuda pra alguma coisinha, Mori. Tanto faz, Rick. Corre, Mori. Nós temos que chegar na nave antes que a bomba detone. Quanto tempo mais temos, Rick? Três segundos. Quê? Ai! Rick! Mori! Levanta, nós temos que... Mori! Mori! Ah, não. Não, não, não. Eu tô indo, Mori. Eu... Eu machuquei. Droga, isso dói. Mas... Se eu machuquei... Cadê o sangue? Não. Não pode ser... Mori. Tudo bem, Mori. O vovô tá aqui. O vovô vai fazer você ficar melhor. Vai ficar tudo bem. Me perdoe, Mori. Eu... Me desculpa. É... Onde eu tô? Um hospital? Tem alguém chorando. O vovô Rick? É... É... Provavelmente eu estou cheio de droga alienígena. Mas... Eu não deveria sentir dor. Mas meu coração dói. Dói muito. Toda essa culpa... Me comendo por dentro. É... É ele. Sempre foi ele. Ei... For Rick... Mori. Tudo bem. Eu perdoo você. Você não vai ficar sozinho de novo. Eu tô aqui. Mori. Eu... Eu perdoo você. Eu perdoo você.